Deus seja louvado. Amém. Está entrando o ar mais o trabalho da igreja missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número mil duzentos e oitenta e quatro, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das dezenove e trinta às vinte e trinta. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangave, estado de São Paulo, Brasil, para mais de cem países. Forte abraço mão que tá ligada aí nesta noite, noite, né? Noite abençoada, já de sexta-feira, a semana voou, passou muito rápido, né, moço? Muito rápido da semana, tá vendo os corações, tá vendo os corações e o joinha, mas não dá pra ver quem é. Ah, o Fabiano, ah, o Fabiano, o Fabiano Frauzino, né? Já foi presente aqui, a irmã Fátima. Nós vamos começar como, moço? Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos aújo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, não nos deixe com tentação, mas livra do mal, pois é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. O Fabiano falando aqui, sexta-feira de Santa Ceia, agora que apareceu aqui, irmão, agora que apareceu o que o Fabiano falou, o chefe sexta-feira de Santa Ceia. O Fabiano foi buscar alguma coisa correndo lá no carro, uma coisa que ele esqueceu, foi lá buscar rapidinho, né, moço? Estamos aí, muito corrido, eu não vou... A última live que nós fizemos aqui, caiu, moço, caiu a ligação, a mensagem, não sei por que passou dez minutos, né, mas está com aquele horário, ela caiu, eu ia finalizar ela, né, e caiu, caiu a mensagem, eu ia fazer o pai nosso, caiu aqui a live, né, moço? Eu já estou avisando os irmãos, depois, depois a corrida, depois que não termina, tem que dar o remédio para o Mário, correr com jantar, fazer isso e aquilo, mais tarde que eu vou mexer com as coisas. Né, irmão, forte abraço para os irmãos, hoje é um dia especial, de Santa Ceia, muito forte, desse mês de surpresa. Depois a gente vai falar mais com os irmãos, nós vamos aqui nesse momento o quê? A palavra. A palavra. Eu vou lançar para os bastidores primeiro e o retorno final. Nosso irmão Fabiano trouxe, mas o Bacida Pereira apareceu aqui, estarei participando da Santa Ceia online pela fé, amém. Simão Cida Pereira vai estar participando online, hoje vai ser de mais Santa Ceia, né, irmão? Comprei aquele suco cem por cento puro, sem adição de açúcar, sem nada puríssimo, e o Fabiano trouxe aquele pão dos deuses, como se diz, é pão sírio, né? Que pão maravilhoso. Vou virar aqui para os bastidores, irmão, e hoje eu não vou demorar não, porque aquela vez caiu a live, então não vou demorar, vou jogar para aqui os bastidores, depois eu retorno. Fabiano Frauzino? Eu? Mãe Fátima? O Mário? E quem tá esperando, né? O que que o Mário está esperando? Nesse calor, né? Nesse calor, calor não, tá frio. Acho que a pimenta que você comeu, te deu calor. Tá meio frio, tá meio frio, irmão. Eu tô até com cachecol. Eu tô com calor. Tá com calor, irmã? Ah, eu na correria, então. Você tava na correria. Eu tomei banho de tardezinha, banho quente, e depois eu... Ainda mais se você tomar um ar, né, irmãos? Então a gente protege a voz. Se a gente não protege a voz, eu evito fazer para não ficar nem rouca, nem com tosse, nem nada. Isso não atrapalha a minha live. E sem falar live, eu tô no aplicativo de cântico. Músicas. Então também atrapalha, né, irmãos? Leonor Corrêa também, aí. Só te abraço, Leonor Corrêa. Vamos, então? Vai lá. Ó, irmão, não vou demorar hoje, não? Pra não cair que nem aquela vez, a última vez caiu a live. Você não tem ideia. O que que saiu aqui, irmão? Você não tem ideia do que saiu aqui. Não tem ideia. Agiu dois e nove? É? Que é isso, Fabiano? Que é isso, Fabiano? Sobrou na cabeça. Gente do céu! Então quem pode? Eu não falei nada pra ele. Não falei nada pra ele. Agiu dois e nove. Que coisa forte, irmão. É como se dizia, maior a luta, maior a vitória. Ele chegou tropicando, né, Fabiano? Sim. Ele tá doendo ainda. Falou que tá doendo, bateu o dedão. É dedão da mão do pé. Esse aqui, do meio. Bateu o dedo do meio, gente. Ô, dedo do meio, gente. Que tá doendo o dedo do meio? Puxar o freio de mão. Ô, Senhor. Puxar o dedo ali. Eu sei. Você puxa o freio de mão com o dedo do meio? É com a mão. Se não se aconteceu, eu escapou. Ah. Acontece, né, irmãos? A maior luta, a maior vitória, viu? Agiu dois e nove diz. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o Senhor vai fazer algo maior, mais grande e mais próspero. Tanto na minha, na sua e na nossa vida, irmãos. A glória da segunda casa será maior. Deus vai fazer um reboliço, irmão. Te prepara, hein, varoa. Fabiano tá pegando aqui os cartões pela fé também. Deu, arrumou o visual, Fabiano? Ah, é. Deu um trato. Deu um trato, arrumou o visual. Tava barbudo. Tava barbudo. A paz, a paz, a nossa irmã, a Adriana Amaral. Forte abraço a Adriana Amaral, né? De Portugal. Vivi em Portugal também tá assistindo a nossa live. Forte abraço a todos vocês que estão ligados nessa noite, né? Muito corrido. Feriado, né? Vai ser feriado quarta-feira? É feriado do quê? Dia das Crianças. Dia das Crianças, quarta-feira, mais... Tem mais coisa, não tem? É a padroeira, né? A padroeira, aquelas coisas, né? Aquela romeira, aquela coisa ali, né, irmãos? Então, é um feriado que se junta, né? Religioso com as crianças. É quarta-feira e muitos emendam tudo, né, irmãos? Tem pessoas que emendam, outros aproveitam pra fazer uma coisa ou outra. Mas, bom, né? Foi feriado antecipado pra vocês aí. Mãos, olha o que saiu aqui. Primeiro, Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É, irmãos. Aqui fala, mas tem uma coisa além disso tudo, irmãos. A oração e o jejum. Se a oração e o jejum não tiver a fé, é morto. É algo morto. A oração e o jejum não tiver a fé, é algo morto. Porque a fé, eu creio que remove montanhas. A fé remove montanhas. E aqui, pela primeira, ninguém escolheu a mensagem que o Senhor vai expulsar todo o mal. Glória a Deus. Vamos para o segundo. Salmo 27, 14. Espera no Senhor. Anima-te. Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha aqui, irmãos. O Senhor está falando aí de uma maneira. Salmo 27, 14. Espera no Senhor. Anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O irmão está falando muito. Espera, espera, espera. E para animar. Você vê a pessoa falar, eu estou esperando, mas fica aquele desânimo, aquela frição, aquela angústia de algo não resolvido, mal solucionado. Mas espera, irmão. Você anima. Espera animada, animada, irmão. Porque algo vai acontecer, viu, irmão? O que você está esperando vai acontecer. Então, espera com ânimo. Para o terceiro e último. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10, 36. Novamente, irmão, eu estou impactada. Eu estou impactada. Hebreus 10, 36. Olha, irmão, Hebreus 10, 36. Nós estamos no mês 10, né? Agora eu que liguei os pontos aqui, ó. Ó, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Bate com o anterior, irmãos. Paciência, espera, se anima. Você vai alcançar, nós vamos alcançar a promessa. Mas espera com paciência, irmãos. E vamos fazer a vontade do Senhor, irmão. Aguarda, agrada a Deus, o Senhor agradará a nós, amém? Próximo. É os três anos. É os dois dez. Olha, não esqueci, não, ó. Não esqueci, não. Não esqueci, não. Olha só, hoje eu lembrei. Hoje eu lembrei. Às vezes eu não lembro, põe no outro dia, irmãos. Quando a pessoa não lembra... É importante, é verdade. É, é verdade. Até aqui, né, irmãos? Se a gente for fiel no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Mas vamos deixar bem. Vamos começar os mistérios. Vamos lá, irmãos. Irmãos, hoje é sexta-feira de livramento para o Brasil exterior. Nós estamos na terceira semana da campanha. Deus vai realizar os meus sonhos. Hoje é Santa Ceia de sonhos no mês de surpresas. Hoje é dia sete já. Sete do dez de 2022. Sete de outubro. Como que passa rápido, irmão? Estou impactada. Né, irmãos? E um alerta, irmãos. Antes de começar aqui, um alerta. É bom já dar esse alerta para os irmãos. Alerta. Está vendo uma bandidagem, uma bandidá, irmã, por aí? Né, irmãos? A batidinha do Pix. A batidinha do Pix. Você está andando de carro, depois de ver um carro, você dá uma batidinha. Bate no seu traseiro. Aí a pessoa dá uma batidinha. Aí a pessoa... No caso, por exemplo, você vai lá parar no acostamento para ver se aconteceu alguma coisa. A pessoa te rende. E é com a brilha do Pix. Fica esperto, irmã. Está acontecendo, principalmente, na capital de São Paulo. Não sei se em outros locais, como Rio de Janeiro, enfim, né, irmão? Outras capitais. Mas está acontecendo. Os bandidos, irmão, estão usando aí toda a tática, de todas as formas. Batidinhas. Se alguém bater, der uma batidinha atrás do seu carro, dependendo onde você estiver. Evita, irmão. Evita aí que está acontecendo isso, na grande capital de São Paulo. Não sei se em outras capitais, como assim, já falei. Vamos, então, irmãos. Hoje é santa sede do sonho e do meio de surpresa. Vamos para o primeiro mistério. Há momentos nessa vida que a caminhada é como pisar sobre espinhos. Olha só. Há momentos nessa vida que a caminhada é como pisar sobre espinhos. Mãos, não é fácil, irmãos. A nossa trajetória, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, né, irmãos? Os nossos passos por aí, né, irmãos? Não é fácil, não é só flores. Não vamos esperar só flores. Porque tem momentos, irmãos, que nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, a gente passa por espinhos, irmãos. Tem uns que são mais dolorosos, né, irmãos? Há esses momentos na nossa vida. Vamos para o dois. E quando nos ferimos no caminho, nós pedimos misericórdia a Deus. E quando nos ferimos no caminho, nós pedimos misericórdia a Deus na nossa caminhada, na nossa trajetória. Muitas vezes a gente se machuca em alguma coisa ou outra, né, irmãos? Pode ser mesmo fisicamente em alguma coisa, alguma situação que faz machucar, ferir, ou mesmo fisicamente, ou emocionalmente. Alguma coisa vem a tentar fazer ferir, né, irmãos? Então, espera no Senhor, irmãos. Porque Deus está vendo tudo. Próximo? Pessoal, Lúcia Maria de Pinda. Está ligadinha. Vamos para o três. E às vezes a dor não parece acabar e chega a doer na alma. É, irmãos? E às vezes a dor não parece acabar e chega a doer a alma. Já passou por uma situação dessa, irmão? Algum tipo de dor, algum tipo de prova, algum tipo de situação que você passou, né, irmãos? Alguma aflição, alguma angústia devido a alguma situação, entre aspas, que chega ali, além de que você a suporta, chega a doer na sua alma, uma decepção, alguma coisa, irmão. Quem já não passou por isso? É, irmãos. Próximo? Quatro. Mas saiba de que Deus tem visto todas as nossas aflições. Aqui, ó. Mas saiba que Deus tem visto todas as nossas aflições, irmãos, isso não está encoberto nem oculto. O Senhor tem visto as aflições, as angústias, o sofrimento, as perseguições, né, as pedradas. Enfim, tantas coisas que muitas das vezes a gente passa, né, irmãos? Passa dificuldade. Deus tem visto tudo. E Deus é o nosso socorro. Bem presente na angústia. Glória a Deus. Pessoal, Elisabeth Silva, está aqui na sexta-feira da nossa irmã. Elisabeth, vamos para o próximo? Sim. Deus jamais quer ver o nosso mal e, sim, o nosso bem. Deus jamais quer ver o nosso mal e, sim, o nosso bem. Você não quer ver o mal de cada um, irmãos? Você não quer ver você triste nem decepcionado, quem sabe, na expectativa de uma solução, de uma espera, de uma coisa que você está sonhando, que você está programando, que você já se sonha nisso, nesse projeto, nesse seu sonho. Se eu não quer ver você, irmãos, totalmente frustrado ou triste, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você sorrindo. Glória a Deus. Próximo? Seis. Existem certos sacrifícios que valem ouro. A dor passa e o alívio vem depressa. Mão, a dor vai passar. Eu não sei que situação você está atravessando na sua vida, irmãos. Eu não sei o que você está carregando, se a cruz que você está levando está pesada demais. Se já não basta a sua, tem que levar de A, B, C e D. Quem sabe você está passando com algo, um estresse muito grande, uma angústia, algo emocionalmente, irmãos. Quem sabe, às vezes, o nervosismo vem devido à prova, algo mal resolvido. Sabia que nervoso demais pode até estourar a veia do olho? Né, irmãos? Pode estourar até a veia do olho e, na sequência, vem até um derrame? Um infarto? Derrame, infarto? Esses dois. Dependendo da situação. Derrame e infarto. Para você, para que as coisas não são brincadeira. Próximo? Sete. Hoje é sete. Agora, Fabiano, que, né? Há momentos que é preciso perder para poder ganhar. Aqui, ó. Há momentos que é preciso perder para poder ganhar. Para para pensar. O que você já perdeu lá atrás, irmãos? Quantas coisas que você já perdeu? Ou você perdeu? Ou te enganaram? Ou te roubaram? Ou te armaram de má fé? Quantas vezes, irmão, lá atrás você passou por isso? Mas Deus está vendo tantas as coisas. Deus nos sonda e nos conhece. Próximo? Muito. Nunca perca a fé e a esperança em Deus de que tudo vai dar certo. Nunca perca a fé e a esperança em Deus de que tudo vai dar certo. E vai dar certo, irmãos. Vai dar certo, sim, na sua vida, na sua área sentimental, na sua área financeira, na sua área familiar, na saúde, nos negócios, na sua casa, no seu sonho, no seu projeto. Vai dar certo, sim. É uma questão de tempo do senhor colocar os pinguinhos no i. Próximo? Nove. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito por Deus. Aqui, ó. Nove. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito por Deus. Nada que aconteça na nossa vida ou na vida de pessoas que estão ao nosso redor, próximo ou distante, quem sabe. Nada, irmãos. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. O senhor sabe todas as coisas. Né, irmãos? Deus já escreveu certas coisas que a gente vai tomar posse. É, irmão? Porque, muitas vezes, a bênção vem de encontro de nós e a gente nem percebe. Próximo? Dei. Deus pode tudo e até o impossível. Deus faz possível. Deus pode tudo e até o impossível. Deus faz possível. Irmãos, ainda que pareça impossível certas situações ou certas questões ou certos sonhos na sua vida, Deus, irmão, ele faz possível. Porque o Deus que nós servimos, que é o Deus verdadeiro, é o Deus do impossível. E ele faz sinais, faz maravilha e faz milagre. Então, confia nele. Bem próximo? Onze. Onze. Vai chegar surpresa uma atrás da outra. Ô, glória. Vai chegar surpresa uma atrás da outra. Te prepara. Quando chegar a primeira, amor, te prepara que vai ser uma. Vai ser ondas de surpresas. Ondas de surpresas. Porque esse mês é de surpresas. Próximo? Doze. Doze. Ei, você. Deus vai te curar de uma certa inflamação do seu corpo. Ei, você. Deus vai te curar de uma certa inflamação do seu corpo. Eu não sei se a pessoa sabe ou desconhece. Às vezes nem sabe o que tem. Às vezes nem sabe. Mas, às vezes, tem algo alojado. Mãos. Tudo que é notado nos mistérios aqui, irmão, tem acontecido. E o Senhor tem feito maravilha, irmão. Glória a Deus. Próximo? Três. Três. E você que ganha pouco, vai haver um reajuste no seu salário. E você que ganha pouco, vai haver um reajuste no seu salário. Não sei o que vai acontecer. Ou ganhar pouco, ou está trabalhando. A gente nem está trabalhando, mas ganha alguma coisa, ganha alguma outra. Mas vai haver um reajuste. Você vai mexer nas finanças. Vai mexer na economia, irmãos. Vai mexer. Mãos, vocês vão ganhar a resposta grande ainda esse ano, hein? Próximo? Quatro. Quatorze. E também haverá solução para dívidas e financeiros. E também haverá solução para dívidas e no financeiro. O Senhor vai solucionar na parte de dívidas e também na parte do financeiro. O Senhor vai surpreender muita gente. Próximo? Quatro. Quatro. Deus vai curar a sua dor e não somente uma, e sim todas que você tiver. Deus vai curar a sua dor e não somente uma, e sim todas que você tiver. Toda a dor que você tiver, seja ela física, emocional, espiritual, não importa. Aonde tiver a dor, conta para o Senhor nesta noite em pensamento. Né, irmãos? Conta em pensamento onde é a sua dor, você necessita de algo que hoje o Senhor está curando. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Não, quinze? Não, quinze foi. O quinze Deus vai curar a sua dor, né, irmãos? Dezesseis. Dezesseis. Hoje é sexta-feira de livramento. E o Senhor estará libertando tudo que tiver amarrado. É forte. Hoje é sexta-feira de livramento e o Senhor estará libertando, libertando tudo que tiver amarrado. Tudo que tiver amarrado a sua vida, seja financeiro, seja sentimental, seja familiar, seja nos negócios, seja num projeto, seja alguma coisa especial. O que tiver amarrado, empacado, o que não resolve, né, você não sabe para onde que vai esse algo que está na sua vida, no seu coração. Hoje o Senhor está fazendo algo. Glória a Deus. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Novidades para algo que você tem muita vontade de ter e de fazer. Aqui, ó. Novidade para algo que você tem muita vontade de ter e de fazer. Novidades para algo, entre aspas, se algo. Eu desconheço esse algo, mas cada um sabe aonde está falando a palavra. Você gostaria muito de ter, né, irmãos? E de realizar isso. Pode ser, quem sabe, um sonho. Novidade. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Com Deus na frente, nós saltaremos muralhas e caminharemos sobre as estrelas. Olha só. Com Deus na frente, nós saltaremos muralhas e caminharemos sobre as estrelas. E ser fé. E a fé, ela remove montanhas, irmãos. Deus na frente, irmãos. Vamos colocar Deus na frente. O Senhor vai fazer você saltar muralhas. Os impedimentos vão cair por terra. Você vai saltar esses impedimentos. Você vai caminhar sobre as estrelas. Porque o Senhor faz você reinar. Faz você chegar lá. Faz você decolar. O Senhor que tira de baixo e te coloca por cima. O Senhor não quer viver você por caldo e sim por cabeça. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Mude a sua mente. Faça da sua noite sombria uma noite estrelada. Refletida na lua de prata. Vamos mudar a mente, irmão. O que tem na nossa mente? O que tem na melancolia, tristeza, decepções? Alguma coisa lá de trás que está martelando. Tem pessoa que gosta. É o masoquismo. A pessoa que gosta de sofrer, irmão. Vamos lá. Mude a sua mente. Tem que mudar. Está falando sempre isso. Vamos mudar a nossa mente. Faça da sua noite sombria. Quem sabe você está passando noite sombria. Noite triste. Noite preocupada. Não dorme direito. Muito angustiada. Quem sabe um nervosismo na sua vida. Na sua noite sombria. Transforma já, irmão. Essa noite sombria em uma noite estrelada. Troca por uma noite estrelada. Refletida da lua de prata, irmão. Veja o lindo no lugar do feio. Próximo? Vinte. Vinte. Transforma o seu dia melancólico em canto de pássaro ao frescor do orvalho das flores. Que coisa linda, irmão. Transforma o seu dia melancólico. Muitas vezes você já acorda, irmão. Já chutando a lata. Chutando o pau da barraca. Já, irmão. Totalmente. É outro dia. Não resolveu nada. Não acontece nada. Eu estou passando a mesma situação. A mesma situação. Se deixa levar para o nervosismo. Isso vai atingir a saúde. Quando mexe no nervo, mexe na saúde. Isso é perigoso. Pode infartar a pessoa. Transforma o seu dia melancólico em um canto de pássaro ao frescor do orvalho das flores. Transforma a sua mente. O seu cântico. Porque o tempo de cantar chegou. Ora, Deus. Próximo. 21. Pessoal Andressa. Nossa irmã Andressa aqui, ligadinha. Vamos para o 21. O seu tempo de se rastejar acabou. E os que zombaram de você vão ver a sua metamorfose. É forte, irmãos. O seu tempo de se rastejar acabou. E os que zombaram de você vão ver a sua metamorfose. Chega, irmão, de se rastejar. Chega de mendigar. Chega de implorar. Chega de se curvar, irmãos. Se curvar só para Deus. Falar só com Deus, irmãos. Implorar só para Deus. Nem o Senhor não quer ver você nessa situação. Nem o Senhor quer. Porque você é como filho. Filha do Senhor. Você quer o bom e o melhor na sua vida. Mas acabou, irmão. Chega de humilhação, irmão. Está fulano, secando e já acabou. Chega. Chegou o momento de você alcançar coisas grandes da parte de Deus. Próximo. 22. O seu mal estar vai virar bem estar. Aqui, ó. O seu mal estar vai virar bem estar. E as suas humilhações em exaltação. Chegou o tempo de mudança. O seu mal estar vai virar bem estar. E as suas humilhações em exaltação. Chega, irmão. Esse mal estar. Mal estar. Muitas vezes pode ser mal estar físico. Pode ser mal estar com a vida. Mal estar com certas situações. Certas questões mal resolvidas. Chega, irmão. Desse mal estar. Chega dessa situação, irmão. O Senhor. Você vai sair da humilhação para a exaltação. Te prepara. Próximo. 23. 23. É. Deus guiará os seus passos e vai defender a sua causa e restituir as suas perdas. Deus guiará os seus passos e vai defender a sua causa e restituir as suas perdas. Se prepara, irmão. Que vem revirar a volta aí. O Senhor vai fazer a revirar a volta na sua vida. E a palavra que saiu aqui, irmão. Sem escolher. E a palavra que saiu aqui sem escolher. Você viu a palavra? Lembra da primeira palavra? Lembra, Fabiano? Sem escolher. Agiu dois nós. Próximo. Vamos lá para o 24, né, irmãos? O 23 fala que vai restituir as suas perdas. 24. Todos os seus sofrimentos serão transformados em ouro e Deus irá te restituir. Todos os seus sofrimentos serão transformados em ouro e Deus irá restituir. Mas tem um aqui, um entre aspas, para a pessoa não... Se as irmãs tivessem a coragem, tivessem aqui as duas irmãs coragem, ia pensar que ia restituir o quê? Ia restituir o sofrimento. Mas não é o sofrimento. Aqui está bem claro que o Senhor vai transformar o sofrimento em ouro. E vai restituir, não o sofrimento, mas o valioso, o ouro. Porque tem sofrimento que vale ouro em nossa vida, meus irmãos. Próximo. 25. Chegou o tempo de renovação. Deus vai renovar a nossa vida. A sua, a minha, a nossa. Chegou o tempo de renovação. Deus vai renovar a nossa vida. A sua, a minha, a nossa. Vamos para o próximo? 26. Novidade sobre um dinheiro investido. Deus fará justiça. Beijo, minha filha. Ô, glória. Novidade sobre um dinheiro investido. Deus fará justiça. Porque o Senhor é justiça nossa. Novidade sobre um dinheiro investido, não sei que parte, não sei, né? Essa parte. Mas vai vir novidade aí. Não vai ficar sem resposta, não. Porque Deus, Ele faz justiça. É amor, mas Ele é justiça também. Ele está no comando. Próximo? 27. Uma pessoa em especial quer te ver pessoalmente. Uma pessoa em especial quer te ver pessoalmente. Agora, até eu fiquei com a interrogação. Ver pessoalmente? Quer ver, irmão? Quem sabe a pessoa? Se quer ver pessoalmente, alguma coisa tem, né, irmão? Uma pessoa em especial quer ver pessoalmente. Quem sabe, né, irmão? Quem quer conversar, enfim, né, irmão? E essa pessoa pensa demais, irmão. Pensa muito. Vamos para o 28. Em você, se você acreditar em Deus, ainda hoje, Ele irá drenar todas as infecções escondidas. Amém. Hoje está muito profundo. Em você, se você acreditar em Deus, ainda hoje, Ele irá drenar todas as infecções escondidas. Escondidas que tiver no seu corpo ou no corpo de alguém que é assim que você pede especial. Drenar infecções, inframação que está lá dentro, irmão. Para a coisa não ficar totalmente perigoso. Né, irmão? Porque a enfermidade já ali mal curada, ela pode reverter só de Deus para livrar, irmão. Pode vir até algo misericórdia. Pode vir até um câncer. Mas, Jesus, o Senhor está drenando. Próximo? Vinte e nove. Algo sobrenatural e inexplicável está acontecendo dentro da sua casa. Aqui, ó. Algo sobrenatural e inexplicável está acontecendo dentro da sua casa. Está acontecendo lá dentro. É algo sobrenatural e inexplicável. Se não está acontecendo agora, irmão, te prepara que você vai ver. Irmão, é sobrenatural e inexplicável. Te prepara que hoje você está trabalhando profundo. Ô, Glória. Que peninha? Último? Trinta. Trinta. Deus está trabalhando na sua vida e na sua casa. Não tenha medo, tenha fé. Deus está trabalhando na sua vida e na sua casa. Não tenha medo, tenha fé. Porque o Senhor já está trabalhando. Ô, Glória, a resposta vai chegar. Fazer a parte, né? Ah, hoje eu não esqueci, não, Fabiana. Hoje eu não esqueci, não. Fazer a minha parte também. Amém. Amém. Isso, abençoe, irmã. Isso, abençoe, irmã. Pelo Pix. Abençoe. Quem quiser colaborar com a obra também, envia. Lembrei da Adriana, deu uma ideia boa, né? Pix, né? É rapidinho. É rapidinho. Quem estivesse, no caso, quiser ajudar a obra com qualquer quantia aqui na obra do Senhor, pode mandar via Pix, tá, irmão? Fala, eu quero ajudar. A gente entra, fala no WhatsApp, eu mando os dados, tá? Eu mando os dados pra vocês, que vocês enviam via Pix. Os dados necessários, né, irmão? Os dados. Escuta assim. Vamos fazer a parte hoje. São cinco? São cinco hoje. Hoje é cinco. A nossa irmã Cida Pereira tá fazendo pela fé na casa dela. Amém. Né? Porque, às vezes, a filha dela trabalha mais tarde, às vezes, ela trabalha também. Mas, se ela vai fazer a ceia lá, não sei se ela tá no trabalho ou em casa, né, irmão? Mas, vai fazer lá. Muitas vezes, fica difícil de vir, independente de condução, né? Eu sei que não é fácil. Estão preparando a ceia, irmão. Hoje é um suco 100% natural. Aí, eu sou problema uma parte, né? É. Aqui é o pão. Gente, essa aí é gigante, gente! É terra de gigante! É ceia de gigante, irmão. De fartura, ó. Ceia de fartura. Não é ceia dos sonhos. A fartura é um sonho, né, Fabiano? É, Fabiano. Jantou, Fabiano? Comeu pimenta? Comer. Fabiano gosta de tomar pimenta. Olha o tamanho da ceia. Olha o tamanho, irmão, do pão da ceia. Meu Senhor da Glória! É um banquete! É um banquete! Senhor, meu Deus do meu Pai, está aqui, Senhor, neste momento, esse pão. Que o Senhor venha ungir cada um, Senhor. Senhor, se tiver mais alguém participando da ceia e estiver apresentando, o Senhor visita e toca. Aqui é pela fé. Urge, Senhor. Também está aqui os cálices. Senhor, visita neste momento e derrama o teu unção. Em nome de Jesus, urge. Amém. Está abençoado. Amém. Já peguei o prêmio. Olha o tamanho, irmãos! Mãos, que ceia gigante! E é pão sírio, né, irmãos? Que pão gostoso, irmão! Que pão maravilhoso! Parece que era comendo pão, como disse, pão dos deuses, né, pão sírio. Eu nunca tinha comido esse pão, mas que pão, ele derrete, parece um maná. Jesus disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Podem comer em memória de mim e receba a cura nesta noite. Podem comer. Amém. Fertura, né? Não sei como pôr o sol na minha boca. Senhor, misericórdia. Mas tu mais mastiga esse mal tempão. Oh, glória! Jesus disse esse é meu casco derramado por vós Senhor da glória que vira o medicamento amém gente que fartura nessa cena do sonho está sendo um sonho mesmo mês de surpresa outubro mês de surpresa esse é meu casco derramado por vós receba um som que seja um medicamento hoje é o remédio que nós estamos tomando remédio espiritual toma esse remédio espiritual em nome de Jesus pode tomar ainda é doce, doce, doce não tem uma gota de açúcar 100% puro, sem adição de nada foi lá porque eu falei não, o melhor foi lá comprar o melhor que tinha eu creio que o senhor merece o melhor o melhor o melhor pão o melhor suco o melhor tudo porque se ele dá o melhor pra nós porque que a gente não vai dar o pior vamos dar o melhor em tudo o melhor em tudo vou virar aqui pra gente fazer o pai nosso tá bom Fabián tá bom Pai nosso que estás no céu santificado seja o seu nome venha a nós ao seu reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos aúlge perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido não do deixe que a indentação mas livra do mal pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre amém que Deus seja eternamente louvado forte abraço xalão semana que vem a gente volta já na mais uma campanha quarta semana é a quarta semana xalão 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 forte abraço quarta semana semana que vem não percata demais muitas novidades muito mistério profundo xalão 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 xalão